E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 3! Ha ha! Bom pessoal, sejam bem-vindos. No episódio passado nós viemos aqui no mercado, fizemos várias compras e... Agora nós vamos simplesmente entregar o nosso Yo-Kai Watch para o Bob, aumentar o ranking dele. Mas antes disso, eu queria muito ir numa coisa aqui do lado que tem de Sukiaki. Eu não faço ideia do que tem ali dentro, mas talvez seja interessante. Gente, pra quem não sabe, Sukiaki é o nome da versão que estamos jogando de Yo-Kai Watch 3, a versão definitiva do Japão. Mas não veio pra cá porque, bom, na América não se come Sukiaki, a não ser que você vá num típico restaurante japonês. E basicamente, eu aprendi a fazer Sukiaki em Springdale. Hum, você é da nossa terra, cara. Basicamente, Sukiaki é isso daqui que vocês estão vendo. É teoricamente o barbecue coreano, mas de um jeito diferente de ser servido e preparado. É proteína com legumes, vegetais e tudo mais, você vai comendo conforme eles vão cozinhando dentro daquele pote. É super legal. Eu nunca comi porque os restaurantes daqui são super caros. E é por isso que nesse daqui também, lá fora também é muito caro. Por isso que tem pouquíssimas mesas. É super interessante de se assistir o Sushi Man ou Sukiaki Man, não sei, fazendo o prato. Então, as pessoas costumam comer naqueles barezinhos próximos da cozinha. Mas chega de falar disso. Acho que ninguém pediu a minha opinião ou ninguém quis saber sobre Sukiaki demais. Vamos só pro que realmente interessa no jogo, que é entregar o nosso Yo-Kai Watch para o Bob. junto com as coisas que nós compramos dele, para ele. Então... Ah, bem-vindo, meu amigo. Fez as compras para mim. Tava molhado lá fora. É, é sempre assim. É. Valeu, Buck, por não fazer nada. Obrigado, garoto. Se você for de grande ajuda. Agora, me dá aqui o seu Yo-Kai Watch para aumentar o ranking. Toma aí, Mr. Keysight. Ui. Aham. Ui. É sério? Ele não vai... Ele não vai ficar andando de lado para o outro. Caramba, mas que chato. O de Springdale era muito mais legal. Eu não sei vocês. Ele ficava correndo de lado para o outro. Ah, enfim. Aumentamos o ranking. Agora nós podemos ver Yo-Kais de Rank D por aí. Podemos pegar eles também para a gente. E podemos acessar algumas portas secretas que não podíamos antes. Porque não tínhamos o Rank D. Isso ainda é muito pouco. Eu quero muito um Rank Yo-Kai S. Porque é o melhor que você pode alcançar. E eu também quero muito. O Shoganyan. Não que eu precise do Rank S para ter o Shoganyan. O Shoganyan você consegue de um jeito diferente. Mas, ainda assim, é legal ter um Rank S, sabe? Para pegar uns Yo-Kais maneiros. Bom, agora que nós conseguimos avançar o Rank, não tem muito o que fazer. Nós vamos simplesmente voltar para casa. Mas, antes, como eu disse do Shoganyan... Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, ele fica em Smeral, certo? No meu Mediánion. Bem aqui. Ah, não. Pera. Cadê o meu Mediánion? Ah, era suposto ele estar. Aqui, não é? Não, pera. Ah, aqui, ok. Agora você tem que encontrar a combinação dele. Se eu não me engano, é diferente da de Yo-Kai Watch 2 e 1. Porque a de Yo-Kai Watch 2 requeria o Kairin. E a de Yo-Kai Watch 1 requeria... O Dragon, o Dragon mais... Ah, nós podemos pegar esse Podlerina, se eu tiver todos esses Yo-Kais. Bom, mas eu não tenho. Enfim, para Yo-Kai Watch 3, as coisas vão ser um pouco diferentes. Nós precisamos... Essa daqui. Smug Mellow, Fox Kappa. Eu vou tentar lembrar de cabeça. Fox Kappa... Baku... Eu não vou lembrar. Enfim, são oito Yo-Kais que a gente precisa. Para fazer ele. É essa combinação aqui. Faltam os dois ali, que é o Total Dudes e... A outra eu não lembro. Mas... Nós precisamos desses Yo-Kais. Falta muito ainda. Shogunyan definitivamente não é um Yo-Kai que a gente consegue no early game. Definitivamente lá para o mid game. Capítulo 5, 6 ou... Eu não sei. É um pouco mais complicado do que parece ter esse Yo-Kai. Porque ele é bem forte. É um dos meus Yo-Kais favoritos para se ter no jogo. Com certeza, ele é muito poderoso. E bom... Não vamos perder tempo com isso agora. Eu primeiro preciso me preocupar com outras coisas. Como... Pera, tem um Yo-Kai aqui? Não. É um... Tem alguma coisa aqui nessa árvore, talvez... Não. Não, não, não. É alguma coisa que não é um Yo-Kai. Talvez. Talvez seja. Será que é um Baffle Board? Ah... Pera. Ah, é um Baffle Board. Olha. Então... Vale a pena pegar isso. Vamos ver qual é a dele. Eu não sei se vale a pena... As chances da gente conseguir descobrir qual é o Yo-Kai assim, do nada, sem termos nenhuma pista do capítulo, da missão que ele está fazendo, são bem baixas. Mas vamos pôr nossos conhecimentos de Yo-Kai Watch aqui para testar. Ah... Ah... Ele é bem rude, tem grandes funções e é um robô do futuro. Eu acho que sei qual é, pessoal. Pera. Por ser um robô do futuro, pode ser tanto o Goldenian quanto o Shogunian. Mas eu não diria que o Goldenian é alguém arrogante, alguém chato, sabe? Então vamos tentar o Robanyan. Ah... Não, pera. What the fuck é essa, não. Vamos tentar o Robanyan. Não faria mais sentido para mim. Se eu não me engano, ele é um pouquinho chato. Eu sei que definitivamente o Goldenian não é. Eu adoro o Goldenian. Ele é um Yo-Kai muito forte. Não estou falando nem de personalidade, estou dizendo que ele é um Yo-Kai muito forte. E mal vejo a hora de conseguir o Yo-Kai Watch 4. Vamos ver. E... What? Ah... Que outros Yo-Kais... Robôs tem por aí. Ah, pera. O Robanyan... O Robanyan tem uma outra versão, que é o Robanyan F. Eu acho que o Robanyan F. Agora eu só tenho que saber. Era com espaço. Eu vou tentar com espaço. Eu não sei se o Baffle Board desconsidera ou considera espaço. Mas eu vou tentar o Robanyan F. Que se eu não me engano, ele é um pouquinho arrogante. Sim. Isso eu tenho... Isso. Ok. Caramba, cara. O pouco que eu li sobre... As conversas de Robanyan em toda a minha vida jogando o Kaiwatch. Finalmente deram frutos. Oxê. Ok. Mas não é como se a gente tivesse um Robanyan pra ativar aqui, então... Foi bem. Talvez menos de tempo. Eu não sei. Bom, pelo menos a gente conseguiu pôr os nossos conhecimentos pra funcionar e... Tivemos bons resultados. Agora, vamos para casa e dar prosseguimento à história, porque... Eu acho que é isso que todo mundo quer. Ninguém aqui tem a menor vontade de assistir eu descobrindo o que tem no Baffle Board. Eu tô numa... Oh, shit! Que que é aquilo? What the fuck? Oh! Oh, Celso, isso é... Isso é uma hora estranha vindo do seu jardim, Nate. Ah... Uma hora estranha? Eu consigo sentir algo forte vindo do seu jardim, ah. Nate, vá até o fundo do seu jardim e procure com o Yuko. YOKAY WATCH! Ok! Caramba, cara, que susto! Ah, droga, não consigo enxergar! Ah, que que aconteceu? Pera! Eu tenho que usar o YOKAY WATCH, não é? What the fuck? Que isso? Hum... Entrada misteriosa? Ah... O que diabos é isso? Hum... Hum... Não parece ser um... YOKAY SPOT ou... Uma... Porta da extravagância. Então, o que seria isso, senhor? Que tal tentarmos entrar? É meio perigoso, mas... Ah... Eu deveria fazer pro cliffhanger. Eu adoraria fazer pro cliffhanger, mas... Eu não vou fazer isso com vocês. Ué... What? Oh, que incrível! Caramba, what the hell? Eu devo dizer que estou impressionado... E pensar que isso estava debaixo da sua casa, Nate! O que o Bunk tá fazendo aqui? Ah, sim! Uma entrada subterrânea! Agora sim! Bunk! O que é que você faz aqui? Não sei se eu vejo em relação ao que eu. Eu achei que seria legal se eu pudesse ver o que você tá fazendo. Ah, esse é o Bunk, pessoal. Então, vamos investigar! Legal! É como se eu tivesse te convidado aqui, né? Mas... Fazer o quê? Essa era a missão canônica ou eu simplesmente peguei um outro caminho aqui sem querer? Enfim... Fancy Death? Essa é a revista do... Essa revista, será que é a Fancy Death? Ah, meu Deus do céu! Ah! E ela é uma versão ultra rara! É o capítulo 1! Eu achei que não existisse! Ela é o capítulo 1? É a primeira Fancy Death já feita? Ah, e o que que tá escrito aí? Ahm... O Continente Kluvian Perdido! É uma matéria exclusiva! Ah, o Continente Kluvian? Eu nunca ouvi falar disso! Bem, é uma Fancy Death, então nós provavelmente nunca ouvimos falar disso, mas deve ser interessante! Ah, falando nisso... Alguém já deu uma olhada nas cortinas ali? Ah... 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 Que o cheiro estranho saiu do delas, nho? Vamos tentar... Abrir-las! Ah, droga! Mais uma vez que eu queria deixar vocês no cliffhanger! Mas eu não vou fazer isso de novo, eu sou muito legal! Estou muito feliz hoje! Então, vamos passar pelas cortinas, é claro que sim! What the fuck? Ué, eu vou esperar por isso! Nho? O que nho é isso? Isso, eu não estou enganado! Isso parece um labirinto misterioso subterrâneo! Ah, o que? Tem uma passagem secreta debaixo da minha casa mesmo? Vamos dar uma olhada! Cara, como isso tá debaixo da minha casa? Tá legal! Isso me lembra muito o Yo-Kai World, mas não parece ter Yo-Kai, tem uma porta ali! Será que é uma... Porta das Travagâncias, não? Deve ser só decoração, talvez? Eu acho que não, não parece só decoração! Ou talvez seja, tem janelas ali também! Enfim! O que eu não estou estranhando é que não tem nenhum Yo-Kai Watch aqui! Aliás, Yo-Kai, eu sempre confundo! Não tem nenhum Yo-Kai aqui! Eu e a minha boca grande! Oh, minha nossa, o que está havendo aqui? Ah, não! Eu conheço essa voz! Você não acha que é um lugar perigoso? Ai, meu Deus! Ah, Sargento Birdy, o que você faz aqui? Eu explico depois! Agora, vamos lá fora daqui! Go, go, go! Vamos! Chega-me! Tá bom! Porra, pessoal! Ai, 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 ai! Ah, pfff! Que boina! Ai, meu Deus! O que ele está fazendo aqui em BBQ? Ok! Devemos estar seguros agora! Eu não consigo sentir minhas patas, nhau! Olha, Ed, mano, foi um pouquinho que ele te andou! Patético! E vocês se chamavam membro dos Blasters? O que? Ah! Sargento Slug! Você está aqui também! Ah, 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 ah! Agora o quadrão de expedição está formado! Vamos, então, para a exploração! What? Ah, 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 ah! Hora para a exploração, estão prontos. Vamos solucionar o mistério desse labirinto. Embora o nosso quadrão de exploração seja apenas de dois membros... Eu tive uma ideia. Vocês podem nos ajudar? Ah, o quê? Você está pedindo para a gente dar uma patinha? Ah, eu sou o Sargento Burley. Estar nos forçando a fazer as coisas de novo, como sempre. Ok, soldados. Hora de explorar o novo labirinto. Vamos arrasar! Vamos arrasar. Cara... Bom, aqui é o novo sistema de... É como se fosse o Terror Time, é como se fosse o Blasters. De fato, você vai juntar quatro yokais em uma equipe, estrategicamente. Cada um deles tem um role. E você vai poder explorar esse labirinto com os yokais, não com o Nate. Isso vai ser demais. Eu espero que vocês estejam tão ansiosos quanto eu para isso. Mas nós podemos deixar para explorar isso no próximo episódio, né? Bom, agora dessa vez é verdade. Sei que o Liff Hanger é para vocês, pessoal. Muito obrigado por assistir esse episódio. E eu vejo vocês no próximo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!